Saindo de férias? Que emoção! Imagino que você vai contratar a Ciscard. Ah, você não pensou nisso? Ah, você queria economizar pra gastar na viagem? Bom, talvez sim você tenha que gastar. Imagina que esse arroz de marisca em Lisboa te cai mal. 1.500 euros. Quase nada. Ou se você esquecer de usar um boné nos parques de Orlando. 3.500 dólares. Uma pequena despesa. E se você se machuca patinando em Nova York? 50 mil dólares. Caramba, isso sim que vai mudar sua vida. Pode acontecer com você. Melhor, viaje mais tranquilo com a Ciscard.